Olá novamente a você fã da tecnologia móvel, o Nubia Z17 já está de volta na bancada do TudoCelular desta vez para um teste de autonomia, após mostrar no teste de desempenho que entrega boa velocidade, mas nada que cause espanto. Os resultados deste teste de bateria você confere logo após a vinheta. Aproveita esse momento para seguir o canal, marcar o alerta para não perder as próximas publicações, dar um like e comentar com suas dúvidas ou sugestões. Utilizando o adaptador que a ZTE incluiu na caixa do Nubia Z17, com suporte para recarga rápida e saídas de 5V a 3A, 9V a 2A ou 12V a 1,5A, temos no processo de recarga os tempos de 10 minutos para 13% de carga, 19% de carga após 15 minutos, 36% após meia hora, 71% após uma hora e um tempo total de 1 hora e 48 minutos para completar a carga na bateria de 3.200 mAh. O segundo teste foi a avaliação do tempo de reprodução de vídeos, no qual o Nubia Z17 garantiu 3 horas e 25 minutos para 50% de carga, mantendo a taxa de consumo para concluir com 7 horas e 1 minuto de vídeo rodando de maneira offline no total. Em gravação de vídeos Full HD com a câmera traseira do Nubia Z17, o consumo foi de 25% após uma hora e 18 minutos, mantendo a média de consumo para fechar no tempo total de 4 horas e 48 minutos. As chamadas de áudio via 3G estão ficando de lado, mas realizamos o teste mesmo assim com o Nubia Z17 e descobrimos que ele garante quase 11 horas antes que a bateria descarregue completamente. No teste de chamadas em vídeo via Skype em uma rede Wi-Fi, o Nubia Z17 conseguiu segurar por 5 horas e 26 minutos com uma taxa de consumo de 20% a cada 1 hora de uso. No teste com jogos utilizamos 6 títulos por 15 minutos cada para avaliar a taxa de consumo da bateria. Nos títulos de corrida Asphalt 8 e Asphalt Xtreme a autonomia seria de 4 horas, aproximadamente. Nos jogos Injustice 2 e Modern Combat 5 os números seriam de 3 horas, enquanto Clash Royce e o Subway Surfers renderiam aproximadamente 6 horas de jogatina. Infelizmente o Nubia Z17 não segurou o aplicativo GameBench por 15 minutos em cada jogo, permitindo ter uma base mais concreta da autonomia nos títulos que experimentamos. Por isso foi necessário tirar uma média ao jogar por 15 minutos e avaliar o quanto eles gastaram nesse tempo. Agora o resumo de todos os resultados. Para recarregar completamente a bateria do Nubia Z17 você precisa de 1 hora e 48 minutos. Com a carga completa é possível reproduzir vídeos por 7 horas e 1 minuto ou gravar vídeos por 4 horas e 48 minutos ou realizar chamadas de voz por 10 horas e 58 minutos ou vídeos chamadas por 5 horas e 26 minutos ou ainda jogar títulos diversos por cerca de 4 horas e 18 minutos. O Nubia Z17 se mostra apenas mediano no quesito autonomia, à semelhança do que apresentou no teste de desempenho. A bateria de 3.200 mAh ofereceu menos do que a metade do tempo em reprodução de vídeo quando comparamos com o Moto Z2 Force, por exemplo, da Motorola, que possui bateria menor inclusive, mas com a mesma plataforma da Qualcomm. Os números não são tão ruins para o Nubia Z17, mas como o aparelho não se mostrou tão veloz então a nossa expectativa se voltou para a autonomia. De qualquer forma, fique ligado no canal para conferir os demais testes com o Nubia Z17 incluindo o teste de câmera e tela, além da análise completa. E se você se interessou pelo aparelho, basta conferir os links nos cards aí na tela ou na descrição do vídeo lembrando que esta unidade foi cedida pela loja Light in the Box. Obrigado por nos acompanhar, até a próxima e não esquece, dá like!